BBB 23, equipe de Cristian Vanelli se pronuncia a acusação de racismo contra Tina Kalamba. Após a repercussão negativa das Cristian Vanelli sobre Tina Kalamba durante a festa do líder. O perfil oficial compartilhou na última quinta-feira, 26, um comunicado sobre o ocorrido. Em publicação, a equipe do confinado afirmou que não houve racismo em suas falas. Pois não teria mencionado o tom de pele da modelo. Essas acusações de racismo por conta de um episódio de ontem na festa, são completamente infundadas. Em momento algum se trouxe uma carta de raça, em momento algum o Cristian fala da cor da pele dela. Além de estar junto com outros dois participantes e o Cesar usar as mesmas palavras, começou. Em seguida, a equipe ressaltou que Cristian se referia às atitudes da modelo na casa e não à sua aparência. E se tá maluco é muito mais pelas atitudes que a Tina tem dentro da casa, que muitas pessoas não têm feito amizade por ela ser mais fechada. É por ela ter uma indiferença com o Black, conforme o jogo da discórdia, que é amigo e aliado do Cris. E, o Cristian irá apoiar seu aliado, complementou. Por fim, a publicação ainda reafirma a gravidade do racismo, que é crime no Brasil. Ressaltamos que em momento algum Cristian fala da cor de pele da participante Tina. Cristian e sua equipe não compactuam com o racismo, e racismo é crime e deve ser tratado com a devida seriedade, concluiu. Cristian Vanellie e Kel Alves foram acusados na madrugada desta quinta-feira, 26, de destratarem Tina Calamba durante a primeira festa do líder. A primeira foi a jogadora de vôlei, que ofereceu a modelo para Gabriel Tavares, Cristian e Cesar Black. Tem uma pessoa carente querendo dar uns beijos, disse. É a Paula, questionou Tavares. Não é a Paula. Quem quiser, eu quero, rebateu Alves, deixando claro que ajudaria na zaração. Assim que o nome de Tina foi mencionado, a postura dos brother mudou completamente. Cristian foi o primeiro a dispensar a modelo. Ah não, tá maluco, afirmou. Em seguida, Black também ligou a possibilidade. Tá maluco? Tô de boa, complementou. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Obrigado.